Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre algumas vozes, particularmente o Gilmar Mendes, que de repente começaram a se sentir confortáveis para criticar o Lula de forma mais dura, né? Ou seja, parece que realmente a questão da inelegibilidade do Bolsonaro foi algo crucial aqui. Muita gente estava evitando criticar o Lula, apesar das inúmeras baboseiras que ele fez, justamente porque temia que se criticasse o Lula, Bolsonaro voltava. Agora, como Bolsonaro não tem mais condições de se eleger em 2026, o pessoal está se sentindo muito mais à vontade de criticar o Lula e muita gente está pensando que isso daí pode ter sido plano desde o início, né? Eu mencionei para vocês isso no vídeo, eu falei, olha só, muito estranho eles fazerem questão de tornar Bolsonaro inelegível agora, correndo, logo no iniciozinho do governo. Porque, na verdade, eles têm até 2026 para isso, tem um monte de outros processos contra ele que poderiam ter um embasamento muito maior do que esse processo da reunião dos embaixadores, que é verdade que não tinha nada ali, né? Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, né? Mas, enfim, a Dilma fez a mesma coisa na época do golpe dela lá, dela tentando dar o golpe, né? Para se manter no poder. Enfim, essa coisa toda é muito estranha. Por que o TSE correu tanto para tornar Bolsonaro inelegível rapidamente? Pode ser que o plano seja justamente esse, partir para o impeachment do Lula agora, né? A gente sabe que a elite aristocrática brasileira, ela teme tanto Bolsonaro que ela vê a necessidade de colocar uma direita limpinha no poder, né? Eles querem aquela direita controlada, não é que eles queiram fazer uma supostão do Lula à esquerda, na verdade, eles não gostam do Lula, mas eles não aceitam alguém da direita verdadeira, a direita que representa o povo. Eles querem aquela direita controlada deles ali, que era o PSDB. Antigamente era outra. Eles querem restaurar a teoria das tesouras, né? A verdade é essa, o teatro das tesouras, eles querem voltar com isso. Eu acho que não vou conseguir, mas pode ser que esse processo seja interessante. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Silva Sauro, daqui para frente é só para trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes deu uma declaração ontem no Twitter, uma thread de cinco tweets, em que ele falava que não, a democracia não é relativa. Lógico, ele não citou o nome do Lula, mas evidentemente que ele estava respondendo ao Lula, né? Ele falou que, por exemplo, não é democrático o regime político em que o chefe do executivo usa o poder militar para subjulgar o congresso judiciário. Que é o caso da Venezuela, é o caso da Nicarágua, né? A realização de eleições em tal cenário hipotético jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumprem escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão, né? É curioso como é que ele não aplica isso à decisão do próprio TSE aqui, que tornou Bolsonaro inelegível, mesmo não havendo ameaça nenhuma. Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, não fez nada, sequer ameaçou qualquer coisa de dar golpe, coisa e tal, e foi tornado inelegível, exatamente como faz o Ortega na Nicarágua, como faz o Maduro na Venezuela, né? Enfim, mas isso daqui foi uma alfinetada no Lula, né? Ele tentou dar essa alfinetada no Lula e todo mundo entendeu dessa forma e é aquilo que eu falo pra vocês. Também aqui, olha só, a teoria da relatividade do Lula é aqui uma opinião do Estadão. O Estadão já tem feito algumas críticas ao Lula antes, tá? Não é a primeira crítica dele, não. Mas aqui ele faz uma crítica mais severa ao Lula, a questão da democracia relativa e coisa e tal. E, bom, a verdade é essa, né? A gente sabe que existe, sim, uma visão, visões diferentes de democracia, mas tipicamente o que eu falo pra vocês é isso, democracia é aquele regime que aceita crítica ao próprio regime. Se você sai disso, é ditadura, né? A questão, o pessoal não gosta dessa visão aqui, eles têm dificuldade de definir democracia justamente por conta disso, né? Porque se for ver por esse conceito, a gente já está numa ditadura aqui no Brasil, já não estamos mais numa democracia, uma vez que a gente não pode, por exemplo, criticar o Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes ou determinadas figuras ou determinadas instituições do Estado, né? Enfim, mas a verdade é essa. Se você olhar, por exemplo, eu sempre falei isso, existem conceitos diferentes de democracia, sim. Cuba se diz uma democracia. Por quê? Porque se você vê a definição de democracia, é o governo pelo povo para o povo. Isso é o conceito de democracia. É um conceito amplo pra caramba. Pode cair qualquer coisa. Governo pelo povo, ou seja, o povo que escolhe o governo, né? Beleza, você pode dizer que não, que o foco de Cuba é o governo para o povo. Então, não tem eleições em Cuba muito livres, mas o governo faz tudo para o povo. É uma lorota, a gente sabe disso. Eu sei disso, você sabe disso. Mas usar só a definição de democracia é errado, né? É lógico, é óbvio que pelo entendimento do Ocidente sobre o que é a democracia, existe uma definição que é a do Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? É um Estado em que há limitação ao poder do Estado. Se você pegar uma ditadura como Cuba, ou como a Rússia, como Putin, né? O líder aí faz o que ele quiser. Ele não tem limite nenhum. O Putin, na prática, em tese, tem um congresso ali que poderia limitar ele, mas na prática ele faz o que ele quiser. Cuba também. O cara faz o que ele quiser. Não importa o que a população acha, o que o congresso acha. Então é fundamental que você tenha um Estado limitado, né? E um desses limites é justamente o devido processo legal. É o limite talvez mais importante de uma democracia. O que é o devido processo legal? É a garantia que você tem que, se você for processado pelo Estado, você vai ter um mínimo de garantias de se defender perante esse Estado. Você vai ter direito ao contraditório, vai ter direito à ampla defesa, vai ter direito ao princípio da legalidade, ou seja, você só pode ser acusado por crimes que já estejam culminados na lei e coisa e tal. E repara o que está acontecendo aqui no Brasil. Se você olhar para o devido processo legal aqui no Brasil, ele foi jogado no lixo. A ideia do Alexandre de Moraes foi justamente não, a gente precisa sair um pouco da democracia para preservar a democracia. E não, quando você faz isso, você automaticamente matou a democracia. Ou a democracia consegue se manter por suas próprias forças, ou ela já morreu, já acabou. Não tem por que manter essa estrovenga sem nenhuma coisa por trás, sem ela ter o apoio real por trás, né? Enfim, esse é o problema do pessoal, particularmente do Alexandre Dilmar Mendes. Ele tenta falar aqui, não porque não pode eleições, o Executivo usar o poder militar para subjulgar. Pois é, ele tenta jogar isso daqui para tentar culpar o Bolsonaro. Também dizer que o Bolsonaro fez isso. Mas o Bolsonaro não fez isso. Não tem nenhuma evidência que ele tenha feito isso. Ao contrário, ele teve oportunidade de fazer isso e não fez. Ou seja, o que se evidencia aqui é que a democracia aqui no Brasil sempre foi um teatrinho feito por essa elite socialista aristocrática brasileira. Enquanto a coisa estava flutuando entre PSDB e PT, as duas partes da tesoura, eles estavam satisfeitíssimos. É isso que eles querem, não tem problema nenhum, não. Entra o PT, aumenta um pouco o tamanho do Estado. Entra o PSDB, um pouco mais de rigor fiscal e coisa e tal. E fica nesse teatrinho aqui. Para ele estava tudo bem isso daí, né? O problema foi quando veio realmente um candidato que estava fora desse padrão. E é o que eu falo para vocês. No primeiro momento, eles não se preocuparam. Por quê? Porque é padrão nesse tipo de coisa. Aconteceu com o Collor, por exemplo. O Collor também foi um cara meio fora do acordo político de Brasília. Mas, rapidamente, ele foi cooptado pelo pessoal lá e começou a agir de acordo com o que quer as elites aristocráticas brasileiras. Então, é muito comum isso. Um candidato até é independente no primeiro momento, mas depois que ele assume o poder, a coisa é mais complicada. Não é fácil governar um país. Então, ele acaba entrando nos eixos. Então, eles esperavam que isso acontecesse com o Bolsonaro. Ou então que, como o Collor, o Bolsonaro acabasse se atrapalhando e perdendo o governo. Só que não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro tomou muitas decisões corretas. A população continuou do lado do Bolsonaro. E aí, eles assustaram. Aí, eles se preocuparam. Caramba, então isso que é democracia de verdade? O povo escolher, ele pode escolher uma pessoa totalmente fora do nosso clubinho aqui? Não, não podemos deixar isso acontecer. Então, eu não duvido nada que todo esse esforço que eles estão fazendo não é para facilitar para o Lula. Não é para ajudar o Lula. É para preservar a outra perna da tesoura. Ou seja, como diz o pessoal aqui, agora todos os caminhos levam ao impeachment. Eu não sei necessariamente. Porque, como eu falo para vocês, para essa elite aristocrática brasileira, eles não gostam do Lula. Mas eles não estão tão importados. O Lula está institucionalizado. Ele está dentro do clubinho. Então, eles não têm problema com o Lula. Lula, PSDB, PMDB, essa galera está tudo dentro do clubinho. Eles não têm problema. O que eles não querem é alguém de fora do clubinho. Isso é o que eles não aceitam. Como assim? O povo votou em uma pessoa de fora? Não pode? O nosso esquema era sempre esse pessoal aqui. Então, eu não sei se vai levar ao impeachment do Lula ou não. Certamente pode. É uma possibilidade. Você vê aqui, por exemplo, o PSDB vetou o encontro filiado no encontro do Foro de São Paulo. Alertou o Alckmin. Alckmin, olha só, dá uma distanciada do Lula aí. Porque esse negócio do Foro de São Paulo pode dar merda. E pode mesmo. O STF pode tirar o Lula. Se a coisa ficar muito feia, podem tirar o Lula. Ou pode acontecer um impeachment do Lula. Ele já não tem maioria no Congresso mesmo. Isso pode acontecer para botarem o Alckmin ali. Ou seja, o interesse todo dessa elite aristocrática é preservar a outra perna da tesoura. Esse é o problema deles. Querem salvar o PSDB ou outra perna qualquer. Outra direita limpinha. Eles não querem aceitar a direita que o povo quer. Eles querem a direita que já está no clubinho deles lá. E uma coisa que eu quero alertar vocês aqui é que não necessariamente essa outra perna da tesoura precisa ser o PSDB. O PSDB ficou tão queimado nessa eleição que talvez a coisa seja alguma outra alternativa. Pode ser o PSDB do Alckmin. Pode ser que o PSDB seja a nova direita. Ah, mas é partido socialista brasileiro. Meu amigo, isso aí pouco importa. Esse pessoal dá um jeito. O Renova BR está aqui já animadão de criar uma outra perna da direita limpinha. O Renova BR vai renovar as lideranças do Cidadania. Olha só, pode ser um outro partido. Pode ser o Cidadania, pode ser o PSB, o PSD do Kassab. Pode ser um monte de partidos aí da direita permitida, da direita chancelada pelo clubinho. Não precisa ser o PSDB. O que eles precisam é reviver esse negócio. Por quê? Porque eles querem continuar controlando o jogo. Ah, vai o povo mais para a direita, vota no PSDB ou quem substitui o PSDB. Vai mais para a esquerda, vota no Lula ou quem substitui o PT na esquerda. E fica nessa turminha aqui, tudo dentro do que eles esperam. Como é, de certa forma, nos Estados Unidos. A verdade é essa. E lá também foi a mesma coisa. Quando o Trump ganhou com os republicanos, ele foi fora. Saiu fora das escolhas esperadas pela elite aristocrática americana. Então, esse é o principal problema deles aqui. É isso que eles querem garantir. A reconstrução dessa outra perna. Agora, pode ser que a melhor forma de reconstruir essa perna mais à direita seja justamente com o impeachment do Lula. Por quê? Porque daí você, primeiro, tira a força do Lula, que nesse momento ele está muito forte, e você ainda bota isso tudo no colo do Alckmin, que é uma pessoa mais à direita. Ele é socialista, lógico que é. A elite aristocrática socialista brasileira jamais aceitaria alguém de direita mesmo, de livre mercado, querendo menos regulamentação, mais comércio. Nunca aceitaria isso. Eles querem o protecionismo. Eles querem o comunismo aqui no Brasil, no final das contas. Enfim, eu não sei o que vai acontecer, tá? Pode ser que eles se conformem só com o Bolsonaro fora do poder. Pode ser que eles vão além e façam o impeachment do Lula também, né? Seja o que for, eles estão errados nessa coisa deles, né? Eles estão achando que vão conseguir controlar a democracia no Brasil e não vão, né? O Lula já está recolocando a candidatura dele para 2026. Já quer ser candidatário. Eu falei isso desde o início. É lógico que o Lula vai querer se reeleger em 2026. É evidente que ele vai tentar isso. Ninguém tinha dúvida nenhuma disso daí, né? Agora, eles já estão preocupados justamente porque eles veem o bolsonarismo mais forte sem o Bolsonaro. Ou seja, o pessoal do Lula já está percebendo que o que essa elite aristocrática quer é achar uma direita limpinha para fazer oposição ao Lula. E isso pode ser preocupante para o Lula. Da mesma forma que deram um jeito de botar o jabuti do Lula no alto da árvore, podem botar o jabuti do Alckmin no alto da árvore ou o jabuti de, sei lá quem seja, dessa, entre aspas, direita limpinha no alto da árvore, né? Podem fazer isso sim. Infelizmente, eles têm essa capacidade. Já mostraram que tem. Enfim, isso aqui é uma má notícia para o Lula. O Lula não vai ter mais a facilidade que ele teve até aqui. Vai chegar a perder o cargo dele? Não sei. Mas que não vai ser fácil para o Lula daqui para frente, não vai ser, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.